vai vendendo esse é bueno outro belíssimo cavalo também da cavalo dos troncos agora sim é o Zeca Diabo e o nome é nome 80 vai vendendo é um filho do Eliago 90 eu nem falei a filiação Eliago dos troncos na onça dos troncos que é quero, quero, dos um, que é campeiro vendendo agora um filho do chileno Eliago manso de cancha cavalo laçando em cancha e manso de todo o serviço da fazenda 80 reais, 80, 80 90 que ele chamou 90, 90, 90, 90 90, 90 é com Santiago 90 reais, 90, é bueníssimo esse cavalo, Zeca Diabo dos troncos é seu nome e é lindo 90 reais, 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90 90, 90, 90 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90, 90, 90 90, 90, 90 cabalha dos troncos vendendo 90 reais, 90, 90, 90, 90 é belíssimo, é muito bom é castrado, confirmado compete em igualdade e condições no laço certeiro compete nos crioulaços em igualdade e condições 90 reais, 90, 90, 90, 90 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 e é lindo, e é lindo, ficou mais lindo ainda 90 reais, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 1, 90 reais, 90, 90 reais, vai contigo Santiago e vou vender quem chamou 100 não, e vou vender em 90 nada mais 1, nada mais, 2 e vendo com o Santiago em 90 de parcela vendi Santiago Mato Leilões informando o comprador Vinícius Decas Cabanha Macosal São Luiz Gonzaga muito obrigado por isso que ele tava faceiro comprou barato e comprou bem parabéns tchau